E vamos cá, que é só antes o levo coloque a sua agota, não é isso? E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E 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 vamos lá. E... E vamos lá. 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 E... E vamos lá. 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 E aí E aí E aí ilia Inscreva-se dicashing E aí dominant color to e-e-e-e e-e dama é aí que não sabe para e-e-e e-e e dama é o outro lado olha com valor professional, esc descendendo e 덕AP da quiser dreizão blouse proteita cima do coto em cima do coto E aí, vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. esse aqui menos a garganta mas também essas algumas das gargantas aqui eu vou guardar aqui eu vou guardar uma garganta peiga e é só mais para a garganta eu vou guardar aqui vocês vão guardar e aqui eu vou guardar você pode guardar então vai ligar olha a garganta olha a garganta é aqui é aqui eu vou guardar Então, vamos lá, vamos lá. e o o design é um novo design o o design é o design é usado Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é muito legal. é um 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 Então, vamos dar uma coragem de lhe, vamos aqui, vamos fazer uma coragem de lhe, vamos lá, vamos fazer uma coragem assim. Vamos fazer uma coragem de lhe, vamos fazer um pouquinho mais de lhe, vamos fazer o que a gente vai fazer. Então, vamos lá, vamos lá. Se consegue ter aquela raça de graça, o que está achando? Como é que está achando a raça de graça, está superando. A gente pode fazer a água e a água senha que não está. Quando se achando bem, agora a água não está. Agora, eles fazem a água e eles fazem a água. Mas que não estão a água? ele decide para de que você quiser não o 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 Gostei! Criado! Agora temos que colocar aqui. Isso é uma verde blouse. Colore a skin e forma o branco. Colore a blouse no arroz. Esa é lateral. Colore aente boa a gente novamente. Ainda mais cerca de 8 cores. Colore a pôl-se na pôl. Colore a skin e forma a gente. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. É um pouco a gente que se vê. É um pouco a gente que se vê. Aqui está o que está. É um pouco a gente que se vê. É um pouco a gente que se vê. Tem que ser important e o seu skin color. Esse skin color é um pouco de ser particular. Este color é azul e azul e azul. Baby blouse-se é branca. Os animais são brasileiros. Demonoklyn novo, os animais são bastante bem. Assim, a branca. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e tudo está a ser test foto e tudo que eu gostei e tudo que eu gostei e tudo que eu gostei No ios recebe que o useful不是 google Ias mudanças ÉULDA Agoda É Isso 呀 Noce É O É Ele Gosto Então, vamos lá, vamos lá. . 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 pra pina 분 districts e um pino vem vir E aí E aí Então eu vou dar um papo para fazer a questão. Então eu usar as processions de carne. Mas, eu estou usando a gente só que ele pega as processions de carne. Mas eu tenho a gente de carne. Eu posso dar um pouco de carne. Eu vou pegar as processions de carne. Eu posso usar as processions de carne. Mãe acol borrali pula e recortando o para cima da peça, mas não pode passar a face. Agora, vamos fazer com essa mensagem muito. Então, vamos fazer esse grinho, vamos fazer com essa foto, vamos fazer com a bláuzer, e vamos fazer com essas roupas. Vamos fazer com essa roupa. Vamos fazer com essa roupa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. 0x9.0 é que não se付ja em 1 colore, o colore é um colore é 3 colores, já parece que é um colore é 2 colores, Muito bem, muito bem, o que foi que a gente não conseguiu. Então, o segundo caminho é que a gente não conseguiu. No caminho não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Mas em torno de qualquer coisa Mas o dinheiro seja bem Muita indica é muita coisa Esses são muito frutas. Mas é muito bem Porque a gente tem que fazer isso Que você acha quectá. Su slide com a pelemina Os naves e sondes ainda é muito bom Os boids são mais poucos Os povos são muito frutas Os silas e se estãoragem Osентов são bem Os balancos foram fechados E para cuidar Os balancos E aí eu vou ver o que eu vou ver. Agora, o mesmo, esta é uma chance de ver a minha ação, irá e dar um pouco a chance de ver com a minha unha, eu vou mostrar um pouco a minha queixa por um pouco mais simples, Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. 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 Sorry, green or black, runny, black, and it will color it. It will be white as well, it will be designer as well. Mixed as well as designer as well. The skin sort of a flower is the color, so it will color it. Here it comes from white. However, the color is also color. Even if the colors are more color, the colors are more color than you. It is a color. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. e isso é black ote essa é uma bonita houve a color e isso é black color e uma bonita 儿 com, boa, boa O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mártra án'thajára tuká, heavy eita patra jura, tattoo, thread mark tuká. Skinchart loy lovo, loy black wachachap korego, jodhi pashan'da hái black coat ashe, thread mark tuká eita heavy patra jura, mártra án'thajára tuká. Árra tuká díkha ishú heavy eita black coat, heavy black coat átta jura áshe, étu mára ázhi silver gunar, silver gunar, arru, golden gunar, dhuitare áshe, Phállegir, étu skinchart loy lovo, loy black wachachap korego, jodhi pashan'da hái, étu dham to ahi bho, Eekhine, side pari khini, étu ázi offer price át áshe, zihetu stock to akon man, din hoj bhoj se, étu eita trademark áshe, skinchart néke loy lovo, ezúra dham áhi bho, 12,000 paskotoká matra, heavy zúra hoi, púra heavy zúra hú, átta rupa, dhekha e díxu, púra heavy, 12,000 paskotoká matra jitur né ki market price hula 1000, pothem ho zúra tú, ámii hula 1000,000 têhí se lho, bhoj arat, Ehti áz híke tú stock to akon man, din hoj goj se, goutti ke offer price át ahi díxu apna halukoloy, matra, 12,000 paskotok, aji gara ke loy, téonga hobajgabán, hobabuli e, bhaj isho, Skinchart loy lobo, aro, mekhelá axhe, ér yaa tê, mekhelá khum kuli pula ahen, Então, eu vou pegar as plantas e eu vou pegar uma flor com as plantas. Eu vou pegar as plantas de pôrho, então eu vou pegar as plantas de pôrho. Fica com a planta de pôrho. Fica mais rosa. Se você quiser, eu vou pegar as plantas de pôrho. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. para o barcador não pode ser feito. Para que não sejam feito convenções com a sua garrafa. Para o barulho, vai ter que ser feito. aqui lhe aqui é dois clave para ser 185 dias aqui é outro clave para ser elezante aqui aquele عنço da grina aqui ele é um clave para ser uma liga aqui tem um clave para ser elezante E aí 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 E aí